Voava só com a bússola e olhando pra baixo, mais nada. Era 40 dólares indo e volta. Era uma... o avião era uma novidade, né? Era uma novidade. E as pessoas eram corajosas. Era um hidroavião chamado de Val. Ele tinha, tá vendo? Dois motores. E lá em Porto Alegre voltava no Rio Guaíba.